A paz do Senhor, eu quero deixar uma palavra de Deus para ti, que se encontra aqui no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, que diz assim, Verdadeiramente, ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra do nosso Deus, ela nos fala que o Senhor Jesus, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades naquela cruz do Calvário e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, só Jesus Cristo pode curar, só ele tem o poder de curar, porque ele foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra. Que Deus abençoe.